E aí, crianças! Hoje eu vou contar pra vocês a história que se chama O Carteiro Chegou, escrita pela Janet e Alan Alberg. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os três ursos. Senhor e senhora urso, sítio três ursos, mato dentro. Queridos senhor e senhora urso, querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, caixinhos dourados. P.S. Gostaria muito que o ursinho viesse a minha festa de aniversário. Vai ter três tipos de gelatina e um bolo com oito velas. A família leu a carta, menos, é claro, o ursinho. Serviu um chá ao carteiro, que tomou o bulho inteiro e seguiu o seu caminho. Empurrando a bicicleta, o carteiro a pé penetra no coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava para ver o céu. E, finalmente, ele chega a uma casinha modesta, mas com carro na garagem e feita de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. Ao morador da casa de pão de mel, mato dentro. Abra já, não espere. Hoje pode ser seu dia de sorte. Grátis, um relógio de bruxa em cada encomenda. Empório da bruxaria. Tudo para a bruxa moderna. Entregamos de graça no seu covil. Organizamos sabás de bruxas. Esta é apenas uma amostra da nossa vasta gama de artigos. Para maiores detalhes, ligue grátis para 0800 13. Favor não rogar pragas. A bruxa convida o carteiro para entrar e descansar. Ler o jornal da noite. Tomar um gole de chá. Aceita o carteiro o convite, mas deixa o chá intocado, que sua cor era sinistra e tinha um fedor danado. Pedalou o bom carteiro. Pedalou, pedalou bastante, até chegar a uma casa, a uma casa gigante. Tão alta era a campainha, a campainha gigante, que o carteiro precisou trepar numa escada gigante, para tocar. Din dom, din dom, avisando que ele vinha, trazendo um cartão postal, para adivinha. Senhor Gegê Gigante. Casa alta. Jardim, pé de feijão. Sempre pensando em você. Tapete mágico turismo. Cartão postal. Caro senhor Gegê, eu, minha mãe e a sua galinha dos ovos de ouro, estamos nos divertindo muito. Aliás, os ovos de ouro são aceitos em tudo que é lugar. Mamãe nem usa o cartão de crédito. Quando o avião estava descendo no Rio de Janeiro, vimos um cara maior que o senhor. Ele fica o tempo todo de braços abertos, no alto do morro. Sei lá porquê. Vai ver que é o calor. Um dia desses, quando eu voltar, passo para fazer uma visitinha ao senhor e a sua arpa falante. Até logo, seu amiguinho, Joãozinho. Enquanto o gigante lia o minúsculo postal, o carteiro matava a sede, tomando chá num dedal. O carteiro seguiu sua ronda e chegou a um lindo castelo, pintado de rosa e amarelo. No parque, uma fonte redonda chegou junto com a mudança, trazendo uma carta para Cinderela, com uma surpresa dentro dela. Cinderela, castelo das altezas, estrada do reino sem número. Prezada princesa, nós, da Públio Publicano Publicações, esperamos publicar em breve este pequeno livro para jovens leitores, comemorando o seu casamento com sua alteza real, o Príncipe Encantado. Segue anexada uma cópia do livro, para sua aprovação. Estamos certos de que essa versão resumida da maravilhosa história de vossa alteza não irá desagradá-la. Certos também estamos de que vossas altezas gostarão muito da casa nova e nela viverão felizes para sempre. Vosso humilhíssimo servidor, Públio Publicano, diretor-presidente. Cinderela, uma princesa de conto de fadas Era uma vez uma mocinha chamada Cinderela, que tinha uma madrasta muito má, duas irmãs feiosérrimas e muito más também, e um pai que quase nunca aparecia em casa. Um dia, o carteiro chegou trazendo um convite para o baile real. A madrasta e as irmãs vestiram suas roupas mais carérrimas e foram para o baile de carruagem, deixando Cinderela sozinha. Ela não podia ir ao baile, não tinha nenhuma roupa decente e muito menos carruagem para levá-la. Ainda bem que a fada madrinha da Cinderela apareceu na hora certa, Encontrou a coitada em prantos e fez rapidinho umas mágicas para que a Cinderela também pudesse ir ao baile, numa carruagem dourada e com um vestido de arrasar. Mas volte à meia-noite, avisou a fada, porque o efeito da mágica acaba essa hora. Cinderela foi ao baile e se divertiu à beça, comeu um montão de espetinhos de salsicha e dançou o tempo todo com o príncipe, que, nem é preciso dizer, achou a linda de morrer. Mas, quando tudo estava indo, que era uma beleza, o relógio soou meia-noite e Cinderela teve de ir embora às carreiras. O príncipe ficou inconsolável. Sua alegria só voltou quando encontrou no chão um pé dos sapatinhos de cristal de Cinderela. No dia seguinte, saiu de manhã cedinho, procurando a moça em cujo pé o sapatinho coubesse, para pedi-lhe em casamento. Todas as mulheres do reino, moças e velhas, até as irmãs feiosérrimas, experimentaram o sapatinho em vão. Cinderela foi a última a experimentar e, claro, o sapatinho lhe caiu como uma luva. Poucos dias depois, Cinderela e o príncipe se casaram, receberam telegramas de felicitações de todos os cantos do reino e os jornais só falavam das bodas e da lua de mel. Uma princesa de contos de fadas. Diziam as manchetes, o que, nesse caso, não dá para não concordar. É a mais pura verdade. Fim. Uma história cheia de magia e romance, de espetinhos de salsicha e sapatinhos de cristal. O mais feliz de todos os contos, de final feliz. Cinderela abriu sem demora o livro com a sua história. E o carteiro, que glória, tomou champanhe com o príncipe e, tonto, tonto, foi-se embora. Pela estrada fora, foi o carteiro sozinho. Levaram uma carta urgente para lá do velho moinho. Ao chegar ao endereço, avistou uma velhinha, tão estranha que o carteiro até comentou baixinho. Que dentes compridos, vovózinha. Aham! Trouxe uma carta para o... Senhor Lobo Mau, casa da vovózinha. Estrada do moinho. Prezado senhor Lobo, escrevemos a vossa senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito da sua avó, dela. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que vossa senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, dela, e usa as suas roupas, da avó, dela, sem a sua permissão. Idem. Informamos a vossa senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Mudando de assunto, digo, de causa, cumpre-nos informar a vossa senhoria que os três porquinhos e companhia limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. A oferta de vossa senhoria de uma participação numa empresa de demolições não foi aceita por meus clientes. Não adianta bufar nem soprar. Ou vossa senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-la na justiça. Sem outro assunto no momento, subscrevo-me atenciosamente. Edviges, adviges. A falsa vovó fez um chá, leu a carta e ficou uma fera. O carteiro, em vez de tomar, preferiu sair dali, sem espera. Só faltava uma carta para o carteiro entregar, na última casa da aldeia, onde uma festa animada, quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Vejam só quem está sentado bem no degrau da entrada, o ursinho, a quem entregou a primeira carta do dia. Mas a última carta era para... Cachinhos dourados, favor não dobrar. Para Cachinhos dourados, praça do castelo, 24, capital do reino. Feliz aniversário, oito anos. Um dinheirinho. Quem me dera ter agora um cavalo de vento, para dar um galopinho, onde está meu pensamento? E meu pensamento está aí com você, Cachinhos. Feliz aniversário. Assinado, Chapeuzinho Vermelho. A Cachinhos convidou o carteiro para a festinha. O carteiro comeu doce, brincou com as crianças lá fora. E quando a Cachinhos soprou do bolo as oito velinhas, adivinha quem gritou que era pique, que era hora? Pedalando pela estrada, caía a noite estrelada. Alguém vai indo para o sul. É o carteiro da comarca, em seu uniforme azul. Que volta sorrindo para casa, para descansar e tomar chá. Fim.